Olá, boa noite. O vilão servido no prato. Arroz e feijão elevam o preço dos alimentos e pressionam inflação. Postos reajustam o valor dos combustíveis em Porto Alegre. Após queda de Marquise, um alerta para os cuidados com obras urbanas. Coleta irregular de lixo põe em risco empregos nas unidades de triagem e as mudanças com a revitalização do Parque da Gare em Passo Fundo. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A dupla preferida no prato dos brasileiros lidera a lista de alimentos que mais contribuíram para o aumento da inflação. O arroz e o feijão, juntamente com o leite, foram responsáveis por mais de 70% da alta no índice de preços ao consumidor amplo quinzenal divulgado pelo IBGE. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,2% na capital gaúcha, a menor variação do país. Na média nacional, o aumento foi de 0,54%. O grupo de alimentos teve a maior alta para o período desde julho de 2008. Vocês têm sentido que o custo de vida está mais alto nos últimos tempos? Muito. Bastante. E por que você acha que isso tem acontecido? É só ir no supermercado toda hora que tu verifica isso todo dia. Quem paga as compras já percebe em tudo, né? É o alimento do dia a dia, né? Da pessoa popular, um arroz, um feijão. E os consumidores têm razão. O gasto com a alimentação é o principal responsável pelo aumento da inflação. E o que mais tem pesado no bolso são itens básicos na mesa dos brasileiros, como arroz, feijão e o leite. Esses alimentos estão mais caros no país. E em Porto Alegre não é diferente. Segundo o IPCA 15 de julho, que é a prévia da inflação oficial, na capital gaúcha o arroz teve variação de 2,4%. O leite longa-vida de 24,1%. E o quilo do feijão preto está custando 25,8% a mais. Os gastos com a alimentação subiram 0,86%. Ela está vindo por conta da oferta dos produtos que ficou mais cara, ficou uma oferta mais escassa e consequentemente houve esse aumento nos preços. Houve essa escassez tanto por conta da exportação desses produtos, que já houve interesse por parte de uma maior demanda por parte da exportação e dentro a oferta basicamente por conta das questões climáticas que reduziram algumas safras. Com os preços lá em cima, fica difícil saber o que fazer, já que a alimentação é fundamental. A gente pega substituir um produto pelo outro para ver se resolve, né? Mais a pesquisa. Mas aí tu procura um lugar mais barato, diminui a quantidade. Esses produtos, eles estão dentro do item básico de consumo da população. Ele é um pouco mais difícil de ser alterado, de ser retirado da cesta básica. O pessoal tem que tentar mudar e procurar outros produtos de mesma, similares, que são substitutos a eles, para tentar evitar de comprar esses produtos com preço alto. Na contramão da maioria dos alimentos, a cebola teve queda no preço de 29,3% e o mamão está 32,1% mais barato. E não é só na mesa que a população sente o peso da inflação. Na capital, os postos de combustíveis aumentaram o preço da gasolina. Os proprietários afirmam que o reajuste foi necessário para compensar a queda nas vendas e o aumento de impostos. O aumento de preços nos combustíveis no início do ano assustou os consumidores. Quem usa o carro todo dia não teve outra opção. Precisou reduzir o consumo. Hoje a gente faz um consórcio para ir trabalhar, por exemplo. É a única solução que tem. Eu procuro o melhor preço e a melhor condição de pagar. Dados da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, mostram que nos primeiros cinco meses desse ano, houve uma redução de 2,5% no consumo de combustíveis no Rio Grande do Sul. Isso forçou os revendedores a baixar os preços. Neste mesmo período, houve uma queda de até 17% na margem de lucro das revendas. Nesse posto de combustível, o proprietário diz que a redução nas vendas foi muito maior, em torno de 30%. Isso forçou a queda na margem de lucro. Segundo ele, o aumento agora era uma questão de sobrevivência do negócio. Nos últimos dois meses eu trabalhei com margem negativa, ou seja, trabalhei no vermelho. O pessoal disse que em Santa Catarina é mais barato. Sim, o ICMS de Santa Catarina é menos da metade do ICMS aqui do Rio Grande do Sul. Edson Silva, economista especializado em petróleo e gás, não tem dúvidas. O aumento do ICMS sobre os combustíveis vai pesar ainda mais sobre o consumidor. Nós estamos num processo de recessão, com queda no consumo geral da economia, com desemprego, com perda do poder aquisitivo, naturalmente vai impactar no mercado de combustíveis. Então essa queda de 2,5% nos cinco meses primeiros do ano, comparado com o mesmo período do ano passado, está associado ao panorama geral da economia. Desde 2002, vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em toda a cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis. A Agência Nacional de Petróleo e o Procon monitoram, mas não regulam preços. A orientação aos consumidores é denunciar possíveis abusos. Operação policial tenta frear a onda de homicídios ligados ao tráfico de drogas em Cafão da Canoa, no litoral norte. Somente este ano, a cidade contabiliza 21 assassinatos. 18 adultos foram presos e dois adolescentes apreendidos nesta sexta-feira. Alguns dos detidos haviam saído da cadeia em fevereiro e retomado os pontos de tráfico. A operação foi batizada de Sem Carinho, porque uma das quadrilhas investigadas tinha esta mensagem tatuada nos braços e a usava como lema no momento das execuções. Fim de semana de tempo firme e temperaturas em elevação na região leste do estado. Em Porto Alegre, sábado de sol com poucas nuvens, máxima de 19 graus. Mesma situação em Novo Hamburgo, onde a mínima vai ser de 8 graus. No litoral norte, dia ensolarado com presença de nuvens, máxima de 20 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como ficou a antiga estação férrea de Passo Fundo após a revitalização. E depois do intervalo, coleta clandestina de lixo ameaça empregos de trabalhadores nas unidades de triagem. A gente mostra logo mais. As temperaturas começam a subir no norte do estado neste fim de semana. Na serra, o sol aparece entre nuvens, mínima de 6 graus em Caxias do Sul. Na região do Planalto, a situação é semelhante. A umidade do ar chega aos 98% em Passo Fundo, mas não chove. Máxima de 18 graus. No noroeste, o sábado vai ser de sol com poucas nuvens. Mínima de 7 graus em Ijuí. Chega a 178 número de mortes por gripe A no estado. Mas o registro de novos óbitos está diminuindo. Conforme o balanço epidemiológico divulgado hoje, duas pessoas morreram por causa da doença na última semana, contra quatro na semana anterior. A Secretaria da Saúde aponta a vacinação dos grupos de risco como um dos fatores que contribuiu para a queda. Este ano, o Rio Grande do Sul contabiliza 1.133 casos confirmados de gripe A. A fiscalização contra a coleta clandestina de lixo seco foi intensificada em Porto Alegre. Além do problema ambiental, a retirada ilegal de material reciclável também tira vagas de trabalho nas unidades de triagem. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156 da Prefeitura da capital. Há dois anos, o Douglas mudou de profissão. O trabalho na usina de triagem de resíduos é duro, mas na época melhorou muito o salário para o sustento da mulher e dos três filhos pequenos. Antes, ele era funcionário de uma lavagem de carros. Muitos companheiros meus disseram que era muito bom aqui. Na antiga profissão que eu tinha, estava muito pouco dinheiro. Eu vim para cá que melhorou bastante a minha vida. E como é que fica naqueles meses agora em que tu não consegue chegar naquele valor que tu estava acostumado porque cai a chegada de resíduo aqui? É, eu fico um pouco triste que não vem muito lixo, né? Mas no momento nós vamos se virando conforme o outro. Nós fizemos um pouco de mutirão e vamos se puxando um pouquinho a mais. O Douglas tirava até R$ 1.300 por mês. Agora está difícil fazer R$ 700. É que o galpão do Campo da Tuca e outros 18 na cidade são abastecidos pela coleta seletiva do DMLU, que a cada mês tem trazido menos resíduos. O serviço foi ampliado para 100% das ruas da cidade em setembro do ano passado e a coleta chegou a 122 toneladas por dia. Nos últimos meses, caiu para 100 toneladas. Em Porto Alegre, cerca de 70 trabalhadores perderam o emprego nos últimos dois meses. A Ângela tem na tela do celular as fotos dos concorrentes clandestinos. Caminhões e combis de atravessadores que estão passando na casa dos porto-alegrenses nos dias e horários de coleta seletiva antes dos caminhões do DMLU. A gente sabia que estava um carrinho, carroça, tirando de pá, né? E hoje eles estão tirando de caminhão. Então, o que levava lá 100 quilos, hoje eles levam uma tonelada de vez dentro de um caminhão. Se a gente não tem a matéria, a gente não tem lucro, não tem dinheiro, não tem fazer a partilha como, né? E o recolhimento clandestino tem outro impacto importante. Aqui na unidade de triagem, 30% do que chega não é reciclável e acaba se tornando rejeito. E vem para esses containers que são recolhidos pelo DMLU e levados para o aterro sanitário, onde tem o descarte correto. No caso dos clandestinos, muitas vezes isso tudo vai parar na natureza, sem qualquer tratamento. Pois o DMLU e a EPTC também estão nas ruas fazendo o roteiro antes do caminhão da coleta seletiva. Mas à procura dos clandestinos. Em uma semana da ação de fiscalização, sete pessoas foram autuadas e quatro carros apreendidos. Um deles hoje pela manhã, no bairro Chácara das Pedras. A infração é considerada grave e a multa passa de R$ 5.250,00. Nunca tive problema nenhum. Agora essa palhaçada aí, um troço desse, quase não tem mais dinheiro de trabalhar agora. O programa Porto Alegre para Todos trabalha para capacitar carrinheiros e carroceiros para saírem das ruas e trabalharem nas unidades de triagem regularizadas. E não é só a coleta clandestina que prejudica o trabalho de reciclagem. O descarte irregular também é um golpe contra as famílias que vivem da triagem de lixo em Porto Alegre. Muitos materiais são jogados no leito do Arroio Dilúvio, onde uma ecobarreira já impediu que mais de 30 toneladas de resíduos parassem nas águas do Guaíba. Um testemunho da falta de consciência da população. Desde que foi instalada em março deste ano, essa estrutura flutuante evitou que 33 toneladas de resíduos descartados pela população acabassem no Guaíba. O lago já agoniza com o despejo de esgoto sanitário. Todo o material retido na ecobarreira é içado em uma gaiola e removido do local pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Quando a ecobarreira segura embalagens de produtos que a gente consome no dia a dia, como, por exemplo, aquela garrafa pet de refrigerante ou esse copinho de iogurte, isso, claro, significa um grande ganho ambiental. Mas, por outro lado, estes produtos nem deveriam estar aqui boiando. Na verdade, isso também significa uma perda social. Na medida que uma grande porcentagem dos resíduos que são coletados pela ecobarreira, eles são de característica reciclável, são resíduos que deixam de ir para reaproveitamento através de famílias de baixa renda que hoje trabalham de maneira formal da reciclagem. O descarte de resíduos nas margens ou dentro de rios, córregos e arroios é considerado falta gravíssima. Segundo o novo Código de Limpeza Urbana, o infrator pode ser multado em até R$ 5.256. Orientação jurídica para moradores da Vila Chocolatão, em Porto Alegre. Nesta sexta-feira, a comunidade recebeu um mutirão da Defensoria Pública. Os profissionais tiraram dúvidas sobre demandas como divórcio, união estável, pensão, investigação de paternidade, violência doméstica e direitos do consumidor. O objetivo é garantir acesso à justiça, também às pessoas em situação de vulnerabilidade social. No Brasil, mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão. E o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de casos, de acordo com uma pesquisa nacional do IBGE, realizada em 2015. Para combater o problema, além do tratamento convencional, existem entidades e grupos que dão apoio nesse momento difícil. É o que faz a Casa Ama, em Ijuí, na região noroeste. Uma das principais dificuldades enfrentadas por quem sofre de depressão ou tem algum familiar com qualquer tipo de problema psíquico é entender e fazer com que os outros entendam que ela não é uma frescura, mas uma doença, como hipertensão ou diabetes, por exemplo. Pensando no bem-estar dessas pessoas, surgiu a Casa Ama. Porque na saúde mental existe muito ainda preconceito, né? Porque quando uma pessoa quebra um braço, a atenção é dada para aquela pessoa, né? Quando uma pessoa, na verdade, o seu pensamento se atrapalha, quebra o pensamento, que a gente diz, né? Não sabe se localizar que dia que é, ouve vozes, né? Então tem um preconceito muito grande também em cima dessa pessoa e da sua recuperação, né? Cirlei é a coordenadora da Casa Ama. Ela diz que existe uma Cirlei antes da associação e outra após a criação da casa. E assim, a nossa ferramenta que nós usamos aqui, assim, é as palavras, né? Porque a gente dá uma força para o outro, né? Então é muito lindo e rico para a gente, assim. A gente investe um pouquinho do nosso tempo, que a gente é todos voluntários, e recebe um retorno, assim, enorme de qualidade de vida, né? Assim como grande parte de outras doenças, a depressão não escolhe alvos específicos. Segundo especialistas, homens e mulheres, crianças, adultos e idosos podem ser acometidos por este mal. Mas através de ajuda, grupo de apoio, como o encontrado na Casa Ama, é possível reverter o quadro. Eu tenho um monte de amigas aqui dentro. Eu amo a minha casa. Eu tomava 18 comprimidos de remédio. 30 gotas para dormir. E hoje, hoje eu conto com muito orgulho. Não tomo nem um remédio mais. Confinamento de dependentes químicos em Arroio dos Ratos vai ser investigado por frente parlamentar da Assembleia Legislativa. Sete pacientes morreram durante um incêndio nesta quinta-feira porque estavam trancados na clínica de reabilitação, onde faziam tratamento. A frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial deve avaliar a responsabilidade pelo funcionamento do local e os métodos usados pela instituição. O tempo segue firme e as temperaturas aumentam no oeste do estado neste fim de semana. Em Uruguaiana, amanhã o sol aparece entre poucas nuvens, máxima de 20 graus. A previsão é a mesma para São Borja, onde no sábado os termômetros variam entre 8 e 22 graus. Em Alegrete, dia de sol com pouca nebulosidade, mínima de 7 graus. E depois do intervalo, a nova realidade do Parque da Gare, que passou por revitalização em Passo Fundo. Nós voltamos já! Fim de semana com temperaturas em elevação na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, sábado de sol com algumas nuvens, máxima de 20 graus. Em Santa Maria, a situação é semelhante, mínima de 8 graus. Em Cachoeira do Sul, o dia amanhã vai ser ensolarado e com pouca nebulosidade, máxima de 20 graus. Rede de Acolhimento vai conectar vítimas de violência sexual a profissionais especializados neste tipo de atendimento. Na primeira etapa da mobilização nacional, chamada Mapa do Acolhimento, mais de 3 mil terapeutas e voluntários se inscreveram para oferecer o serviço gratuitamente. Agora é a vez das vítimas de violência sexual se inscreverem. Para participar, é preciso preencher um formulário online. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no país. Morreu hoje a segunda vítima da queda de uma marquise no centro da capital. Depois do acidente, a prefeitura chamou atenção para a necessidade de cuidados com esse tipo de reforma e pediu para que a população alerte o poder público sobre obras que possam oferecer risco. As pessoas que passam pelo local ainda comentam a fatalidade, agora de duas mortes. Nesta madrugada, morreu no HPS a segunda vítima do desabamento desta parte do prédio da Rua Anis Dias, na esquina com a Avenida Salgado Filho. Moradora de Triunfo, Eva Lenir Flores da Silva, de 59 anos, não resistiu aos ferimentos. Ontem, a comerciária Tatiane Duarte da Silva, de 34 anos, morreu na hora. Hoje, as lojas do térreo continuam fechadas. A entrada do condomínio interditada pela perícia, assim como parte da calçada em frente ao prédio. Bem perto dali, esta marquise passa por pintura. E na outra quadra, uma bandeja que ultrapassa metade do passeio público protege quem transita da obra que acontece no prédio. Muita gente hoje estava desviando pelo outro pedaço de calçada. Tem vários lugares, tem as marquises, estão todas escoradas com madeira, com ferro, com... Acho perigoso, eu desvio sempre. Quem pode confiar? Porque quem faz tinha que ser um engenheiro, né? Ter segurança de aguentar o peso que tem pra cima pra gente passar. O licenciamento junto à prefeitura depende do tipo de obra e do quanto ela avança sobre o passeio. Tratando-se de colocar bandejas no passeio. Se essas bandejas ocuparem mais de 50% do passeio, tem que licenciar aqui na prefeitura. Não era o caso lá, entende? Então, assim, quando passar, tem que licenciar e fazer todo um projeto discriminar e tudo mais. A legislação exige que proprietários de prédios com marquises ou sacadas projetadas registrem laudo assinado por responsável técnico a cada três anos na Secretaria de Urbanismo. Mas a maior parte destes imóveis não tem a situação regularizada. A prefeitura alega contar somente com quatro fiscais e apela a população para as denúncias. A gente incentiva as pessoas a denunciarem. A gente gostaria que os proprietários nos apresentassem esses laudos, né? Pra garantir essa segurança. E a gente espera que as pessoas que encontrem alguma marquise através do telefone 156 denunciem que a gente vai atrás. O tempo segue firme no sul do estado neste fim de semana. Em Bagé, o sábado vai ter sol e poucas nuvens, mínima de 7 graus. Dia ensolarado também em Pelotas, onde as marcas chegam aos 20 graus. No litoral sul, sábado com predomínio de sol e algumas nuvens. Vento moderado e mínima de 10 graus em Rio Grande. Obras de arte em exposição na antiga Estação Férrea do Parque da Gare, em Passo Fundo. A mostra coletiva, organizada pela Confraria das Artes, reúne trabalhos de 26 artistas locais, como fotografias, desenhos, pinturas e esculturas. A exposição fica aberta nos fins de semana e tem entrada franca. E o Parque da Gare está passando por um processo de revitalização. No passado, o espaço era local de passagem de trens e passageiros. Agora, as atrações mudaram. Tem estrutura para a venda de produtos agrícolas, atividades culturais, esportivas e uma área de preservação ambiental. Mais detalhes na reportagem da UPF TV, nossa parceira na cidade. Está sim, restaurado. Só que esse espaço, por décadas, trilhou especialmente a atividade e o destino de locomotivas que iam para São Paulo e outras cidades. Nos anos 80, os trilhos foram retirados. Importante ponto de crescimento e desenvolvimento de Passo Fundo, nos últimos 30 anos, também foi abrigo para a Feira do Produtor. Com a revitalização do parque e a restauração da antiga estação férrea, os associados da feira atravessaram a rua para receber essa casa nova. A estética é contemporânea, reproduz a linguagem industrial numa referência ao trem. O espaço é amplo e oferece 400 produtos da agricultura familiar, que não tiveram aumento de valor no espaço novo. Foi colocado os setores diferenciados na feira, próprio para cada setor, em cada piso. Foi excelente, é uma mudança total. Quando nós estávamos ali num prédio que seria, assim, impróprio para a feira, para produtos de consumo, e hoje nós estamos com uma sede que é própria para expor esses produtos de consumo humano. E a Feira do Produtor, que fortalece o consumo sustentável dos alimentos e ajuda a manter as famílias no campo, está entre as variadas opções que esse transformado parque vai oferecer. E quem passar pelo Parque da Gare vai estar integrado aos espaços de cultura, esporte e lazer, sempre em convivência com a natureza. E como vocês podem observar nas imagens, o visual agrada bastante, especialmente nos contornos deste lago, que foi revitalizado e também ganhou uma passarela. A área do Parque da Gare, então, é uma área de mais de 40 mil metros quadrados, que dentro dela tem algumas áreas de preservação permanente, que são compostas por duas nascentes e mais um lago, que é formado dessas nascentes, que ele foi descontaminado, porque ele tinha o incremento de esgotos domésticos, então agora ele não tem mais. Então ele foi limpo, foi recuperado. E tem alguns fragmentos de mata atlântica ainda, de mata nativa, que estavam também em estado de deteriorização, não estavam conservados. Então agora, após a obra, a ideia é que essas áreas sejam regeneradas, assim como o plantio de árvores nativas que foram feitas, como as araucárias, alguns IPs para melhorar a arborização urbana desse parque. E nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até segunda! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!